Quantas vezes Eu pensei Em olhar Para trás Desistir dos sonhos Que sonhei Quantas lágrimas Derramei E as noites mal dormidas Que passei Das palavras De desânimo Que escutei Mas a força do Senhor Levantou a minha mão E me colocou de pé Levantou a minha mão E me colocou de pé De pé Eu estou E não posso parar De pé Eu estou Nada vai me calar De pé Eu estou Voltarei a brilhar No caminho de Cristo Jesus De pé eu estou E não posso parar De pé eu estou Nada vai me calar De pé eu estou Voltarei a brilhar No caminho de Cristo Jesus Eu estou Eu sou Quantas lágrimas Derramei E as noites mal dormidas que passei Das palavras de desânimo que escutei Mas a força do Senhor levantou a minha mão E me colocou de pé De pé eu estou e não posso parar De pé eu estou, nada vai me calar De pé eu estou, voltarei a brilhar No caminho de Cristo Jesus De pé eu estou e não posso parar De pé eu estou, nada vai me calar De pé eu estou, voltarei a brilhar No caminho de Cristo Jesus No caminho de Cristo Jesus No caminho de Cristo Jesus